Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar tudo que ela tem pra nos dizer, são informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas. Roda o vídeo aí. Tânia, tem algum assunto que você queira começar a falar? O pessoal mandou a mensagem pra mim falando sobre as previsões acertadas dessa semana, né? Que foi o acontecimento de uma pessoa que eu estava vendo que ia se livrar por pouco de ser assassinada, né? E que foi lá na Argentina, né? Eu quero fazer uma ressalva que esse pronunciamento meu já tem de algum tempo, não foi de agora. Não foi pra visão que a gente comentou agora. A mesma coisa foi em relação ao falecimento da rainha, né? Da Elizabeth. Isso. Que a gente já tem há dois anos atrás, ela disse que ela não vai até o final de 2022. Que nós comentamos numa live nossa aí, que eu não me recordo quando foi, né? Que a gente já postou já tem algum tempo. É, acho que foi ano passado, né? Uma live que a gente fez, você falou sobre ela, né? A questão também da embarcação, que teve um acidente também, eu falei que eu estava vendo. Mas eu ainda vejo outra coisa. Infelizmente, em relação ao mar, não vai parar por aí. Ainda vejo, continuo vendo, outros acidentes ainda. Vamos ter outro acontecimento também no mar, que também vai chamar atenção. Eu via muito mistura com o mar e, ao mesmo tempo, o fogo. Eu não sabia dizer se estava saindo de baixo do mar ou se era a própria transporte marítimo, talvez. Ou tocando fogo, alguma coisa desse sentido. Então, eu via um outro acontecimento ainda. Quando eu fui olhar, eu via ainda mais coisas, entendeu, André? Então, eu já falei, eu venho avisando, o mar não está brincadeira. Não está brincadeira. Inclusive, inclusive, eu também vi que pode acontecer até alguma coisa com alguém até conhecido. Alguém conhecido tem um acidente de lanche, ou um acidente... Só desse incêndio que eu vi, que provavelmente era um incêndio, porque eu via mar e, em cima, eu via fogo. Então, possa ser que aconteça alguma coisa, alguma embarcação, novamente. Não foi aquela só que eu vi. E acontecimento também com alguma pessoa conhecida da mídia. Me preocupa muito, porque eu vejo esses cantores fazendo muito passeio de lancha e alguma coisa assim. Mas, assim, existe a grande possibilidade de acontecer alguma coisa com alguém famoso em relação à lancha. Em relação a acidente no mar. Alguma coisa relacionada ao mar. Eu via abraçadas. Eu não sei se a pessoa vai cair, ou se a pessoa vai ter uma morte dentro da água. Então, existe uma possibilidade. Eu cheguei a ver como fosse, André. Eu via cabelo comprido, assim. Mas, cabelo mais... Provavelmente, seja mulher. Seja uma mulher que aconteça assim... Como a gente... Na minha paranormalidade, não dá pra ver, assim... Completo, né? Muitas vezes, muitas vezes, a gente não tem uma visão muito clara. Mas, eu posso afirmar que vai ter uma pessoa famosa. Ou seja homem, ou seja mulher. Vai ser uma pessoa que vai estar na mídia depois. A gente vai ficar sabendo. E aí, a gente vem... Ainda venho vendo ainda. Já vamos começar com algumas previsões. Porque eu acho importante a gente falar. O pessoal fica curioso em saber algumas coisas que estão acontecendo. Vejo ainda... A gente está falando em mar. Vejo ainda clima. Vejo ainda muita coisa. Até na parte também do mundo. Vamos falar do mundo também, porque todos nós estamos interligados. Eu atendo muito a gente do exterior. O pessoal pergunta muito como é que vai ficar a situação. Então, a gente vai vendo essa possibilidade de acontecer muita coisa ainda. Muita coisa em relação ao tempo, ao clima. E aqui também a gente não vai ficar livre disso. Eu me preocupo ainda, além do mar. Eu vejo coisas acontecendo com água. O quê? Barragem. Eu estou muito preocupada com barragem. Nós vamos... Poderá acontecer. Eu espero que não, porque nenhuma previsão negativa... A gente quer que concretize. Infelizmente, algumas previsões minhas vêm acontecendo com recorrência. Muitas previsões que nós fizemos há dois anos atrás, dois anos e meio, três, estão acontecendo agora. É uma coisa que a gente não pretende ficar aqui o tempo todo falando de coisas ruins. Mas eu sempre falo, eu não posso dizer o que eu não estou vendo. Então, tudo que vocês vão ver aqui, eu falar, vai ser uma coisa que eu vi e não tem como eu chegar e dizer a vocês que não vai acontecer. Tanto é que vocês estão vendo que tudo que eu falei está acontecendo. E não é previsão nova. É previsão antiga. É óbvio falar que a Elisabeth ia falecer. Tudo bem, pela idade e tal. Mas eu falei que ela não iria até o final de 2022. Isso há dois anos atrás. Então, não é uma previsão óbvia. Não é uma previsão que ia por causa da idade, não. A gente fez essa previsão aos dois anos atrás, dizendo, inclusive, o ano e o período que nos chegaria ao final do ano. Então, são essas coisas, entendeu? É que o pessoal tem que entender. Que, às vezes, a gente faz uma previsão e não acontece na hora. Como outros que eu acabei de fazer semana passada, aconteceu agora. Porque o tempo da espiritualidade não é o nosso, né? As pessoas precisam entender isso. Mas, assim, eu vou vendo, eu vou te falando por que a gente está fazendo com maior frequência as nossas lives. Porque as coisas estão intensificando. Agora, com o Mercúrio Retrógrado, vai ter isso. Você vai ver escândalo, vai ver... E todas as áreas. Eu já falei desde a outra live da gente, há um tempo atrás. Todas as áreas estão quentes. Política, religião, relacionamento marido e mulher. Pessoas sendo expostas na mídia. Vocês vão ver coisas, assim, incríveis. Que vocês nem imaginavam. Como aquele aconteceu com aquele Ives, né? Não foi Ives? Vai ter outro igual. De que Ives, isso. Você vai ver outra coisa acontecendo aí na mídia. Eu não vou dizer nome, não vou dizer quem é. Porque fica muito exposto para a pessoa. Eu podia dizer a primeira letra, mas não é interessante a gente fazer isso aqui. Vai acontecer. Vocês vão ver. Outra coisa. Continuar com criança. Mesma coisa. Vai acontecer outro caso, igual o de Henry. Vai acontecer homem matando mulher de forma muito trágica. Então, não vai, assim, melhorar muita coisa. A única coisa que eu fiquei mais feliz em ver foi que a economia vai melhorar. Isso me deixou feliz. Porque eu estou vendo que não vai ser, assim, tão pesado aqui daqui para o final do ano. Eu acredito que uma recessão maior vai vir depois. Mas não assim aquela coisa. Eu estou vendo que, pelo menos, a parte fora do Brasil vai sofrer mais. O Brasil nem tanto, né? Graças a Deus, essa notícia é uma notícia boa. Porque eu já estava preocupada. Não que vai parar desemprego, vai parar a inflação. Mas eu estou vendo, assim, o Brasil, ele, assim, mais calmo. Pelo menos nesse mês de setembro do Brasil, a gente vai passar por um período de mais tranquilidade. E aí, falando também em relação, eu já falei das águas, de clima e tudo mais. Então, vocês conferiram as informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo. Enquanto ela estava falando, apareceu o WhatsApp, né? Para consultas, tá, gente? É um WhatsApp exclusivo apenas para consultas. Se você quiser agendar a sua consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp que apareceu na tela. Eu fico por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem informações novas para vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, rogandreapontes, acesse o site colunadatv.com, link está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto então daqui a pouquinho. Até já! E aí Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela médio paranormal Atânia Macedo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar tudo o que ela tem para nos dizer, são informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas. Roda o vídeo aí. Porque eu ainda vejo, eu falei do primeiro, eu falei do segundo, e vejo o terceiro desabamento. Nós vamos ter um outro desabamento. Infelizmente, a gente não quer dar essa notícia, mas acontece que eu preciso dizer. Então, coisas que já aconteceram, acontecendo novamente, umas coisas assim recorrentes, né? Na situação. E, assim, o clima, vamos ter que ter cuidado, continua essas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, no mundo também, né? E é isso. Eu tinha dito a você na área da saúde também, não foi que ia ter alguns escândalos, alguma coisa. Eu acho assim, vocês também não subestimem ainda, não subestimem ainda a contaminação. Teve a melhora e tal, mas ainda existe para 2023, ainda, podendo ter alguma coisa em relação à contaminação. Crianças também. Eu já tinha falado há muito tempo a você, de criança, que ia voltar até as doenças, né? Que voltaram realmente. Foi dois anos atrás da nossa previsão. Isso. Então, existe... Então, não subestime, eu só peço isso, não subestime, porque ainda estamos ainda, não foi revelado ainda, se a gente vai acabar essa pandemia esse ano. Já estamos quase no final do ano, mas eu pensei uns dois anos atrás que iríamos ter uma melhora a partir do meado de 2023. Mas até lá ainda pode acontecer muita coisa ainda, né? Então, a gente fica muito preocupado com isso, né? A gente fica só vendo coisas que a gente realmente não queria nem estar falando aqui, né? Mas o desabamento, realmente, eu fiquei muito sentida, infelizmente. E esse desabamento, você acha que é por causa de chuvas, assim, ou não tem nada a ver? Não vi se era por causa de chuva, não. Mas posso ser que seja, geralmente, é porque eu só vi desabar. Como daquela outra vez que eu disse, inclusive, é uma casinha rosa, que apareceu até na imagem na televisão, a própria casinha que eu vi, né? E, é assim, quando eu... Dessa vez, eu não vi, mas eu vi uma coisa assim, alta, caindo muito. com casas, com tudo. É a mesma coisa. Mas já não... Da outra vez, foi com chuva, tal, que eu tinha visto. Dessa vez, não foi, André. Então, eu não posso afirmar se é realmente... Vai ser com isso, né? Através da chuva. Provavelmente, sim, porque eu estou vendo o clima muito pesado em relação a situações climáticas, né? Que está acontecendo aí. Então, é isso. Então, vocês conferiram as informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo. Enquanto ela estava falando, apareceu o WhatsApp, né? Para consultas. Tá, gente? É um WhatsApp exclusivo apenas para consultas. Se você quiser agendar a sua consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp que apareceu na tela. Eu fico por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passe aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem informações novas para vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Instagram, rogandreapontes. Acesse o site colunadatv.com. Link está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto, então, daqui a pouquinho. Até já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar tudo o que ela tem pra nos dizer. São informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas. Roda o vídeo aí. Tá. Ô, Tânia, você falou nas outras lives, acho que nas duas, três, né? Sobre o presidente, quem vence e tal. Muita gente perguntando agora de novo, né? Você quer falar de novo, só pra relembrar, porque o pessoal tá perguntando aqui. Lula, Bolsonaro? Eu já tinha avisado que no mapa número lógico que estava lixo, que é o que eu tenho a informação, porque eu sou formada em numerologia, e eu pude ver que Lula tá travado, né? Lula tá travado. E Bolsonaro entrando numa situação bem mais favorável que ele. Foi o que eu disse pra você também. Vai tudo melhorar pra ele. Olha o que aconteceu no 7 de setembro. Ali não foi mentira. O que eu disse é que a gente não pode nem chegar e negar. a energia mudando, o discurso mudando. E isso tá sendo favorável pra ele. Eu não vou dizer a você que o concorrente direto é Lula, com certeza. Mas Lula, ele está travado na numerologia, na assinatura dele. Então, ele tá saindo, entrando agora numa situação bastante difícil. E o presidente Bolsonaro, ele aumentando a popularidade dele em relação ao discurso, em relação às atitudes, às orientações. Mas isso tudo tem a ver com a energia dele em relação à numerologia também, entendeu? Que ele está passando agora pelo mapa dele, o mapa numerológico, ele está entrando numa fase muito boa. O que eu vi depois da eleição, que eu te falei também na outra live, a possibilidade de ele fazer uma outra cirurgia, se ele está no doente, alguma coisa, mas depois, não é agora. Ele depois vai ter que se cuidar um pouco em relação à saúde. Mas, o que está me vindo agora, está vendo a mim agora, nesse exato momento, é a informação de uma pessoa que vai trair Bolsonaro, vai trair, presidente, cuidado, um grande aliado dele vai traí-lo. Ou é ligação, ou é documento, que vai, não sei se vai forjar, ou vai levar, sabe, mostrar muita coisa, de alguma coisa que houve anterior, possa ser que não seja nem desse período, não seja lá atrás, quando ele era deputado. Mas essa pessoa, eu vejo assim, estou acabando de ver essa pessoa do lado do presidente. Alguém vai trair o presidente. Tem essa traição aí. Vai ter uma traição muito grande e a gente vai ficar começando a saber. Já começou, já está articulado, já começaram. Aí você já vai ver os outros senadores, deputados, presidente de congresso, e vai começar, as pessoas estão começando a mexer no tabuleiro, a mexer, para poder ganhar alguma coisa lá na frente. Só, gente, que eu vou te dizer, André, eu canso de dizer ao seu público, ou ao meu também. Eu não, não é questão de tirar partido. Não é o que vocês queiram que eu ache. Ah, porque o Bolsonaro vai ganhar, o Lula vai ganhar. Eu estou vendo na espiritualidade, eu já falei na espiritualidade que vocês agora estão passando por tudo isso. Mas, se a gente for escolher energeticamente pelo mapa, com certeza, seria Bolsonaro. Entendeu? Porque Lula está travado, Alckmin está travado, vai ser o quê? Vai virar uma coisa terrível, não vai ser bem, não vai ser interessante, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que não é escolha minha, não é escolha da espiritualidade, é questão de energia. É questão de energia. A energia dele está melhor agora, vai melhorar mais ainda, agora ele se segure. porque tem uma pessoa que vai entregar papéis, vai entregar outras coisas que vai abalar um pouco a situação da eleição. Mas ele é uma pessoa que está muito firme no propósito. A energia está muito alta, saindo, o que foi que eu disse? Ele está saindo de uma situação muito difícil e a energia dele entrando com uma situação bastante favorável para Bolsonaro. Então, eu poderia dizer que, pela minha visão aqui, quem ganha é ele. A energia dele está combatível para um presidente do país. Mesmo que tenha tido várias situações, vai mudar o discurso, vai ter outro tipo de atitude. E eu sinto muito quem segue Lula e tal, porque eu já tinha visto o fim de Lula, inclusive a saúde dele, e a finalização de ciclo. Então, se alguma coisa acontecer com Lula, não é porque aconteceu, porque fizeram trabalho para ele, com o pessoal que está me dizendo que estão fazendo trabalho para matar Lula. Não, não tem nada a ver. É o ciclo dele. A numerologia cabalística aparece finalização para ele, de saúde, de vida, de várias coisas. Então, ele vai começar a sofrer. Eu já tinha dito que eu estava vendo alguma coisa de acidente vascular cerebral ou coração. Isso já foi dois anos atrás quando a gente comentou sobre isso. E é isso. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu vou mentir com a espiritualidade dizendo que Lula irá ganhar, não. e eu acho, eu acredito que vocês vão se surpreender com o presidente se reelegendo. Eu só tenho a dizer isso. Não estou tomando partido, mas eu tenho que falar o que eu estou vendo. Ah, sim. Ô, Tânia, e se o Lula for atrás para mudar essa questão da numerologia dele, ele consegue reverter isso ou é algo que não dá para mudar? Olha, agora, nessa situação que ele se encontra, não, não, poderia mudar alguma coisa, mas não que está no, 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 no que vai acontecer para ele de destino. Entendeu, André? Está escrito que ele está fechando ciclo. Está fechando ciclo. Não só vejo isso na numerologia como na espiritualidade. Eu já venho há dois anos dizendo que Lula não tem muito tempo de vida. eu já venho dizendo isso. Ele não está bem, ele já está sentindo sintomas de algumas coisas, mas ele está querendo firme porque ele quer fazer qualquer negócio para ganhar essa eleição. Só que, infelizmente, eu, se fosse ele, pegava meus papéis e tudo, eu me mandava e ia curtir meu resto de vida, sabe? Mas as pessoas querem o ego e tudo mais. Então, é questão de, de, de foco, de questão de escolha de vida dele, isso a gente não pode, não pode falar mais e deixar ele sair, só está desgastando a energia dele, ele vai viver o tempo que ele tem para viver e, sabe, esquecer um pouco de tudo isso porque já deu para ele, já deu, que nem aquela propaganda, já deu, já deu o que tinha que dar, sabe? E eu não vejo ele com mais, nem o cargo, mais nada, eu não vejo ele nem com cargo, nem para ser, mesmo que coloque outra pessoa no lugar, ou não, os dois estão travados, Alckmin e ele, infelizmente. Tá, tá, ok. Tânia, vamos responder algum, pode falar. Outra coisa também, é muito importante também que a gente, é, coloque mais uma vez para os seguidores dele ou quem, ou quem possa falar ou alertar, tal, não sei, né, não estou pedindo para ter crédito em mim, mas existe um grande traição que vai acontecer com ele. E essa pessoa está tão próxima a ele, sabe? E Lula está fazendo alianças por debaixo do pano, porque tudo é ego, tudo é materialidade, tudo é dinheiro, tudo, tudo, sabe? Então, existe essa possibilidade de uma traição, sim, e grande. Já começou, não sei se você está observando algum comportamento de presidente de algum senado, de alguma coisa assim, já está começando a queimar ele, mas vai ter uma grande traição. Pessoas que batem o nome de Bolsonaro, tem uma pessoa específica que vai levantar contra ele um bocado de coisa, então ele se prepare, porque vai pegar fogo essa eleição, se a gente está vendo levantamento de papéis e um bocado de coisa. Mas eu digo com todas as letras que Bolsonaro ganha essa eleição, energeticamente, pelo mapa, por tudo. Ele ganha essa eleição, porque ele, a partir de agora, ele está iluminado. Se ele passou por um momento de trevas, agora é o momento de luz. E Lula, se passou por um momento de luz que eu te falei, ele não vai dar nada para Lula, ele vai sair. Falei também que eu vi a possibilidade de um provável candidato da esquerda se elegendo, que Lula ainda estava preso, você lembra disso? Lembro. E aí, dias depois, aconteceu de ele ser solto e se candidatar. Eu disse o quê? Ele não leva. Ele vai ficar, ele vai acontecer alguma coisa com o Lula, ele vai se candidatar, ele vai fazer de tudo, de tudo mesmo, ele não está poupando esforços nenhum, nem fisicamente que ele não está bem, ele não está poupando para poder, para poder, ele quer, porque quer, fazer de novo, ele quer se candidatar para ser presidente de qualquer forma. Só que, infelizmente, não só sou eu que posso falar isso, como qualquer outra pessoa que entenda de numerologia, para olhar como está travado Lula para a eleição de 2022. Tânia, mas você falou que o Bolsonaro leva, e aí você acha que ele faria, vai fazer, na verdade, um bom governo no ano que vem? Ou você acha que vai ser um governo tumultuado, como está sendo agora, cheio de críticas, altos e baixos? o que você vê? Vai ter também, vai ser muito melhor do que aconteceu, por quê? Porque a Polícia Federal vai fazer muita apreensão, vai ter muita gente sendo presa, muita gente saindo do Brasil, vai ter papéis, vocês não imaginam, é porque eu não posso ficar falando muita coisa, eu não posso dizer os detalhes do que eu vi, entendeu? É muita sujeira, vai ter uma varredura dentro da política, é Senado, deputado, até vereador envolvido em situação, até evangélico, católico, vai todo se envolvido, esse pessoal que se envolve para tirar proveito da política, se candidata, algum bispo, alguma coisa, sei lá como é que se fala, pastor, para poder se levar vantagem, você vai ver escândalo também, não sei se vocês vão ver a coisa, vem dizendo isso, as coisas estão acontecendo, estão acontecendo, vamos ver o que é que, o que é que de pior vai vir aí, vai ter uma morte, que eu já te falei, eu vejo a morte de alguém importante, e aí, essa coisa, André, que a gente, uma coisa atrás da outra que a gente vê que é tão desagradável até de falar, né? Isso mesmo. Tá, e então vocês conferiram as informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo, enquanto ela estava falando, apareceu o WhatsApp, para consultas, tá gente, é um WhatsApp exclusivo apenas para consultas, se você quiser agendar a sua consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp que apareceu na tela, eu fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem informações novas para vocês, fiquem ligados aí no nosso canal, e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, rogandreapontes, acesse o site, colunadatv.com, link está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, eu volto então daqui a pouquinho, até já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos, olha só gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões aí que foram feitas pela médio paranormal, a Tânia Macedo, isso mesmo, então, vamos acompanhar tudo que ela tem para nos dizer, são informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas, roda o vídeo aí. O que a gente falou assim, André, é aquilo que vai se tornar também um pouco repetitivo, se você quiser que eu veja alguma coisa, o que eu estou falando é mais isso mesmo, André, acontecimentos com crianças ainda vejo acontecendo, aquele caso, podemos votar um caso como a gente já teve, né? Eu já falei isso, já tem umas lives atrás, né? A gente falou sobre isso, e assim, escândalo, 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 religião vai ter escândalo, muita coisa acontecendo, entendeu? Vai ter uma perda, já falei da perda que nós vamos ter, vai ter uma coisa muito forte para a gente, vai ter uma perda que vai ser muito lamentável também, e assim, o que mais a gente, nesse momento, a gente tem que se preocupar é com a política, né? Que está aí, né? E com a saúde, né? Com a saúde, eu venho dizendo que a gente não subestime essas doenças que estão vindo aí, né? Muita aglomeração ainda, vem aí ano novo, vem aí, eu ainda acredito que muita coisa a gente não está sabendo, mas depois das eleições a gente vai saber, né? Tem muita coisa, porque eu não estou pegando mais covid e tal, mas existem outras, outras coisas vindo aí também, eu já venho falando, já venho dizendo, gente, não vamos subestimar, né? A gente ainda não teve uma notícia dizendo acabou a pandemia, porque existia, tudo que a gente falou há dois anos atrás, acontecendo tudo é igual, né? Vejo ainda, André, também, um casal, um casal, agora, só que eu não sei se foi, se deu para ver, eu não vi não, em relação se era famoso ou não, mas um casal que vai ser escândalo, vai ter um grande escândalo, que a mídia toda vai saber, de uma mulher, que ela vai denunciar o marido, eu já falei, não foi? Eu acho que eu já falei no começo, né? Vai ter um grande escândalo, você vai saber, que a mulher vai expor o marido na mídia, vai ser assim, um escândalo danado, viu? Então, as viroses aí acontecendo, né? A gente tem que saber, eu vejo crianças, eu continuo vendo crianças, cuidado com crianças, intoxicação, doença, essas viroses que estão vindo aqui, a gente já falou da outra vez, muitas viroses em crianças, cuidado, crianças, vai começar a ter um bocado de virose aí, então, cuidado com crianças. Tá. Você quer ver algum especial, André? Você quer ver? Deixa eu ver aqui, perguntaram da varíola do macaco, você vê piorando ou o que você vê? Vai ficar como tá? Vai piorar? Quando eu falei que vinha um outro vídeo, você lembra? Eu até falei, eu vejo alguma coisa na pele, foi até na live que eu te falei, né? Eu acho que tem o quê? Um bom tempinho atrás, né? Eles falaram, eu vejo alguma coisa até de pele, né? Alguma coisa que a gente vai ter na pele. Eu só digo que não subestime o que tá aí, né? Subestime, porque às vezes a gente pensa que não vai pegar, né? Vão vir outras situações também. Então, a gente tem que ter cuidado. A vacina, a gente, né? Graças a Deus aconteceu, e a gente não tá pegando com tanta, né? Com tanto medo assim, mas ainda tá pegando Covid, não acabou, a varíola do macaco, sabe? Eu tinha, quando eu fiz a live, eu disse, André, ainda tá ainda, você ainda, só tem alguns casos, mas vai aparecer muito mais casos, e realmente, tá aparecendo, dia pra dia tá aparecendo. A gente só vai saber, André, da realidade, depois do, depois de outubro. Depois das eleições, né? Depois das eleições, aqui vão surgir várias coisas. Eu falei também que eu via a parte da saúde paralisando, via também uma situação com os professores, vai acontecer muitas, muitas situações, né? E a gente, agora eu não tô me recordando, porque eu não, eu não anotei pra gente falar hoje, né? Que a gente fez a live de última hora. Mas, assim, muitos acontecimentos tristes também, né? Né? Eu via também, André, que eu tô me recordando agora, eu vi também uma, eu falei em outra live, se eu não me engano, de um assalto no Brasil. Vai acontecer um assalto no Brasil. Falei, você se lembra? Eu lembro, aham. Vejo, continuo ainda vendo esse assalto que vamos ter, que vai ser notícia. Vai ser assim uma coisa que a gente ainda vai ter. E fora isso, aquela exposição que eu já tinha dito há muito tempo atrás, há muito tempo, não tava nem tendo escândalo com o pessoal da mídia. Eu disse a você, muitas pessoas, muitos extremos que aparecem na mídia, no YouTube, né? Vai ter a vida escancarada, vai ter muita coisa aparecendo, denúncia, muita coisa. E aí, e por aí vai, viu, André? E por aí vai. A gente vai, depois fazer uma live só de previsão, pra eu colocar mesmo assim, pra eu dar uma olhada bem mais profunda, né? Porque agora eu fiquei mais preocupada em uma espiritualidade que tá mais preocupada agora nesse pessoal que tá acompanhando a gente. Tem muita gente, muita gente sofrida, muita gente com problema, e eu preciso ver isso, entendeu? Nas pessoas assim, mandar, pedir as mentores espirituais, que nessa egrégora que a gente fez aqui agora, que a gente é mãe de preço pessoal, toda essa energia dos meus mentores, né? Fortalecendo também as pessoas que estão precisando na área de saúde. Eu faço um trabalho de cura espiritual que a gente fez agora em Sergipe. Eu espero muito em breve estar em São Paulo, a gente tá se organizando. E outras cidades também, a gente vai divulgar aqui, né? A gente vai divulgar pra onde eu tô. Eu vou, eu só sei que eu vou pro mundo, né? A gente não faz muitos projetos, não. Quem faz um projeto é Deus. E a espiritualidade... Eu não me governo. Eu sempre digo, gente, eu não me governo. A espiritualidade é que coloca a mão em cima e faz o que eles acham de melhor pra gente, né? E aí eu quero muito agradecer, viu, André? Todo mundo que tá aqui, que tá seguindo a gente, que está dando uma olhadinha aqui na nossa live e dizer que vocês são muitas, são importantes pra gente, né? Cada um de vocês é um ser, é um ser, é um ser de Deus. Então, é muito importante cada um de vocês estarem aqui com a gente, pra gente dividir essa energia, pra gente emanar coisas boas e luz. Somente isso, seja um luz na vida das pessoas. É isso que eu peço muito. E é o que a gente traz pro mundo é luz, né? Pras pessoas, é o que Deus quer, é o que Irmã Dulce me ensina cada dia, é que a gente tem que ser melhor cada vez mais. É a nossa melhor versão. E não pelo outro, mas por nós. A gente tem que ser melhor versão pra nós primeiro, pra depois termos alguma coisa melhor pro outro, né? É, é verdade. Também agradeço todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, tem gente que é fiel, tá aqui todas as lives, Às vezes a gente faz live de duas horas, né? A pessoa tá aqui do começo ao fim, né? E é muito legal, né? Ter as pessoas aqui nos acompanhando, né? E que bom também que não é só com a gente, né? Que a gente, que a gente, eu te peço também, prestigir também as outras pessoas que estão aí no canal, né? É tão legal que você vê outras pessoas falando, dando alguma dica. Às vezes sou eu, às vezes é uma outra pessoa, né? E que cada um tem sua forma de passar alguma coisa de bom, né? Sempre bom. Você ouvir alguém, algum socorro, né? Deixa de mim, sempre acrescenta, né? E você é esse canal de luz, né? Como sempre, tá vendo também que você é levando luz pra mim, pro mundo, porque as pessoas exteriores estão te vendo, né? Você pensa que não, mas você é muito visto fora, porque eu atendo muita gente que vem através do seu canal de fora, do exterior, né? Brasileiros que moram fora e que te amam, que, sabe, mandam mensagem todo dia, falam, André é uma pessoa maravilhosa, eu digo, é isso mesmo, menino de luz. Esse menino não te ama, menino de ouro, você é o menino de ouro da gente, né? Não é só bate, não. É isso aí, né? Pra vocês conferirem as informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo, enquanto ela estava falando, apareceu o WhatsApp, né? Pra consultas, tá, gente? É um WhatsApp exclusivo apenas pra consultas, se você quiser agendar a sua consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp que apareceu na tela. Eu fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passe aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem informações novas pra vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, arroba.andreapontes, acesse o site colunadatv.com, link tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto então daqui a pouquinho. Até já! Parque Ponte 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 Ponte